Conhecendo como conhecemos o Bolsonaro, tem como afirmar categoricamente que Bolsonaro não sabia de nada do que estava acontecendo na roubalheira do Ministério da Educação? Só uma CPI para resolver esse problema. Uma CPI pode investigar profundamente e mostrar que pode ter as digitais, além do Bolsonaro, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, para falar apenas desses três. Em ano eleitoral, tem como blindar o Bolsonaro dessa roubalheira lá no Ministério da Educação? Para muita gente é complicado. É o que nós vamos mostrar aqui agora para você. Núcleo de campanha monta estratégia para blindar Bolsonaro no escândalo de corrupção de Milton Ribeiro. O núcleo político da campanha A Reeleição de Bolsonaro montou uma operação de guerra nesta quarta-feira para tentar blindar o ocupante do Palácio do Planalto do caso que levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por participar de um esquema de corrupção e tráfico de influência. Segundo a jornalista Manu Gaspar do Globo, a estratégia elaborada pelo comitê da campanha foi a de cortar o quanto antes o cordão umbilical de Milton Ribeiro com o governo. Na prática, depois de dizer que botava a cara no fogo pelo ex-titulado do MEC, o chefe do executivo, presidente da República, o Bolsonaro, decidiu abandoná-lo à própria sorte. Então está aí, vão tentar de todas as formas blindar o Bolsonaro no caso desse esquema de corrupção do MEC. Gostou do vídeo, por favor, comente, se inscreva, compartilhe, torne-se membro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.